Oi pessoal, tudo bem? Oi gente! Hoje nós dois estamos aqui que hoje vai ser o enigma que vai marcar pra sempre a vida das crianças Se você gostou daquele enigma do navio que eles ganharam a viagem no cruzeiro da Disney esse aqui eu acho que vai ser muito mais legal do que aquele e muito mais emocionante Bem mais emocionante, gente Eu acho que essa negada vai chorar tudo Essas crianças vão chorar muito porque vai estar épico Vocês vão ver Eu não vou dar pista aqui no começo não E eles estão lá com a vovó deles A gente colocou eles sentados na sala Estão lá brincando, estão conversando com a avó E a gente vai começar um enigma do nada ali Mais uma vez eles não sabem de nada É 100% real E eu quero ver a reação deles Vamos lá Gente! Oi, oi, oi! O que vocês estão fazendo aí? Comendo Conversando Conversando? Só que agora não tem mais conversa Sabe por quê? Por quê? Porque vocês vão participar de outro enigma Ai, ai, ai Mais um enigma Será que vai ser ruim? Porque o último foi muito bom Será que vai ser trollagem? Não sei, gente Eu sei que vai começar agora Quem vai ler a primeira cartinha? Pode ser trollagem E pode não ser Eu ler Você? Então, vamos lá Vamos ver Vamos ver, vamos ver Aqui Que dia é hoje? Hum, já sei É, hoje é dia... Seis Sete Hoje é dia sete Então vai lá Todo mundo junto Pra ninguém ficar pra trás Pra gente conseguir filmar Todos vocês Eu acho que é naquela árvore Que tá com a árvore Árvore que tem dias? É Aqui, ó Ah, foi fácil, hein? Pera aí, ó Vamos mostrar a árvore, ó Tem todos os dias No Natal Calendário do Advento O Natal está chegando O que fazemos nesse mês? Esse Tá bem difícil De enfeitar a casa? Pega o presente Mas antes de pegar o presente O que você faz? Arruma a casa Para abrir o Natal Eu acho que a gente Não, nem árvore, nem elfo Porque foi mês passado É no Thanksgiving É Então Mas Esse mês O que nós fazemos esse mês? Tiramos férias Não Não, não é nesse O que vocês já fizeram? Pegamos a árvore Decoramos Mas antes disso Escrevemos Vem, Sofia Pensa aqui So, fica aqui Escrevemos Escrevemos Nossa carta Será? Olá, Sofia Corre Escrevemos a carta Olha o elfo ali Ó, gente Corro, corro Sem parar A noite toda Sou gigante Corro, corro Sem parar A noite toda Sou gigante Mas ele não é gigante Não é gigante? O meu quarto Qual do seu quarto? Ah, é mesmo É um bichinho de perna Mas quando ele é lá É, né? Peraí, Téó Peraí, deixa eu mostrar O spike gigante Olha o spike gigante É, spikeinho Vamos ver a pista O que é o que é Que virou febre na internet? A brincadeira Que grudou Mas o que é Se você Já conseguiu adivinhar Vem com a fé Minha Para de cantar Slime, slime Slime, slime Chama a mãe O papai E os priminhos Vai, vai, vai Vai Mas será? Chegamos na sala De gravação Talvez vai estar aqui Aqui Ah, mas Tá muito fácil Lá na placa De 100 mil Rumo a 500 mil Uh Um milhão Rumo a um milhão também Antes de um milhão, Téó Antes de um milhão, Téó A gente tem que fazer 500 mil É Antes, então, de Deu Valentina Leia a próxima pista Deixa seu like E se inscreve no canal A meta vai ser 10 mil likes 10 mil likes Você consegue Tá muito lindo Olha o céu Tá rosa Ai, que lindo Eu sei que vocês conseguem Aí 10 mil likes Vai, vai Vai lá As pistas já estão Acabando Pense bem Onde estaria um presente Inesperado Na árvore de Natal? Não Inesperado Acho que lá na árvore de Natal não Então Porque, tipo, a gente não tá esperando ele É Hoje é o dia de Natal? Não Não Com ela? Não Em alguma árvore de fora Vê lá, então Vê as possibilidades Que vocês acham Não sei Acho que é aqui Vamos ver Vamos ver Não se separem muito Não tem pista Tá dentro da árvore? Não Acho que não tem pista em não Tá frio Eu vou na terra Tá aí? Amora, gente Tem Tem Tá ali não Gente, isso aqui é jabuticaba Lá do Brasil Eu acho Que tá na frente Pode estar nas stockings também Que a gente Não é uma coisa que a gente espera Não é uma coisa que a gente pede O que que são os stockings? As meiasinhas Aquelas ali, ó Tá? Não tá Não tá Deve estar lá na Na frente da casa A árvore tá toda normal aí? O que que tem de diferente aí na árvore? As peças Isso Ah, gente Quem quiser depois Vídeo da decoração de Natal Deixa muito like aí Que a gente faz, hein? E a árvore tá caindo Não tá ali Não tá aqui Mas tá tudo de normal Ah, acho que eles perderam, gente Dois anos depois E aí, gente Procura mais Abre mais Tá aqui Esse Ah Quem sabe, né? Tá bem aí, gente Abre aí Aqui Ah Ah Vem Deixa a soma aí Fica aqui, ó Vira Vira pra cá Falei, Théo Meu Deus Que cárter Agora Sempre fomos seis Nunca fomos cinco E vocês sabem disso Quando vocês nasceram Já tinham Ai, eu não posso chorar Meu Deus Já tínhamos Uma filha Nossa querida E sempre amada Tequila A TC Que veio assim Que nós casamos Nossa filha de quatro patas Com ela vocês passaram Ótimos momentos Todos os anos de suas vidas Exceto os três últimos anos Que viemos para os Estados Unidos E tivemos que deixá-la Lá Por não estarmos ainda estabilizados aqui Precisamos comprar nossa casa Pra poder trazê-la Enquanto isso O Spike veio pra preencher o vazio Compramos uma casa No ano passado E dois dias depois Começamos a tentar fazê-la Trazê-la Como estava velhinha Os veterinários Não queriam deixar ela viajar Quatro dias depois De tanta De tentativas Ter virou a estrelinha Ela só estava nos esperando Pra ter certeza De que a gente ainda Esperava Pra ter certeza De que a gente ainda Amava E que queríamos ela por perto Ela se foi aos 17 anos Uma vida longa Ela teve Porque sempre foi rodeada de amor Amor Esse que não deixaremos acabar nunca Abram a outra caixa branca Pega o Ipad Que tá aí dentro Só o Ipad primeiro Fiquem juntos Fiquem juntos O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vou pegar outra cartinha. Essa é a nova integrante da nossa família. Como ainda é muito bebê, não poderá vir para casa no Natal, mas vocês poderão visitá-la dia 21 de dezembro e vamos buscá-la dia 28. E aí, o que acharam? Vamos cuidar direitinho e dar muito amor? Sim. Sim. Então, a gente vai dar uma cachorrinha. Gostou, Théo? Quer chorar e quer rir? E aí, o que vocês acharam? Não é um labrador, Théo, mas é uma cachorrinha linda. Qual que é a raça? Gosto. Ela é muito pequenininha. Ela é perto do negócio da bolinha. Aqui, ó. É muito pequena. E aí, Tina? Sim. Vai cuidar, Tina? Vou. Vai ensinar? Vai tirar cocô e xixi? Sofia? Vai cuidar? Vai cuidar? Vai ensinar? Vai tirar cocô e xixi? Sofia? Xixi. Olha aqui. Ela é do tamanho. Ele ou ela? Ela. E olha aqui. Não vai poder deixar a Lego no chão. Perto da mão do papai também. É muito pequenininha. Aqui. Calma. Olha. Eu tô mandando um papai. Agora, gente. Agora, gente. Ela precisa de um nome? Então, agora a gente tem que fazer alguma enquete na comunidade, no Instagram. E pedindo sugestões de nomes. Vocês já pensaram em algum nome? Não. 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 Mas quando eu tava escrevendo minha carta, que eu queria que eu escrevi um cachorro, eu tava pensando em nome. É? E você pensou em algum? Não. Não. Tem que pensar ainda. Mas com a ajuda de vocês é mais fácil. Então, deixem sugestões aí. Deixem muitas sugestões. Uma menina. Isso. É uma menina. Daí a gente vai escolhendo alguns. E a gente vai botando pra vocês votarem depois pra ficar o nome. Vamos fazer um sorteio. Vamos fazer um sorteio. Vai ser bem legal. Surpresa. Live? Eu não sei. Qual é? É, não sabemos ainda. Mas então, gente, esse foi o vídeo. Eu quero muito que o dia 21 chegue pra mim ver ela. E ela deve ser muito pequenininha. Ela deve ser muito fofinha. O dia 7. 14 dias. Vai ser 14 dias, hein? Nossa, vai ser bem quando a gente entrar de férias. É. Primeiro dia de férias eu marquei. Porque ela tá meio longinha daqui. Ah, onde? Uma hora daqui. Mas então, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, cliquem no gostei. Se inscrevam no canal aqui embaixo. Um beijão. E até o próximo vídeo. Tchau.